Bom galera, mais um vídeo pequeno aqui né, que eu nunca fiz também esse, talvez eu faça mais outro depois desse aqui, enfrentar aquele chefe, vamos lá no telhado ó, tá vendo lá no telhado? Vamos lá um dragão, ele quer me pegar de lá em cima, tá vendo ele lá ó, tá vendo ó, dois dragões, um estranhando um lá no telhado ó, quero falar com ele que eu tô vendo ele ó, vou descer pro combate, bora pai, pula aí, tá vendo aí ó Como é que um dragãozinho desse véio, ó pra isso, até vergonha né, pra isso, ó pra aí que pancada, dois bichos pequenininho, tá vendo aí véio, não é vergonha não é galera, dois bichos pequenininho tomando pancada dessa Mais apCTB na! Ô! Ô! Ô, ô! Quando? Que vem, não tem Block Subs packet Não! Dó! Não tem esse negócio aí? Ó! Ô! Ô! Ô rod sticking mit nале? Ah, ah. Olha galera, ó. Não deu, viu? Ó. É. Isso aí galera, vamos embora meu dragãozinho.